Beleza, vamos ocupar esse aqui, não vou apelhar Totem abençoado de Ruante, nesse Totem reside de uma porção de energia limitada do ancestral Ruante Que concede um surto de velocidade antinatural aos portadores Eita, bônus de vestido mais 15%, ou mais 18% Bônus de vestido mais 6 pra unidade, ué, 2 bônus de vestido pra mesma unidade Velocidade mais 8% pra unidade designada Estranho isso Coloca evasão Bom, seu exército não tem manutenção ainda, meu caro Ox, tio, então a gente pode recrutar algumas coisas que você perdeu Ué, eu não tirei, ah, o que tem aqui ainda Eu não tirei a construção das Amazonas, o que que tá aparecendo? Guarda do templo Guarda do templo Guarda do templo, não pode ser Aí você fica com a gente mentira normada também Enquanto tiver gratuito sua manutenção não tem problema Ok Pode melhorar essa aqui Tem que vir aqui pegar essa bagaça logo Em Rolotar Você tá conseguindo recrutar bastante coisa boa também Tem que devastar logo esse lugar, não tem quase nem guarnição Vou pro Ox lá rapidão Senão eles vão começar a vir aqui com um exército aqui em cima Ferrou Então, aqui em cima tinha vindo o exército da Moira A Moira Diferente daquele primeiro exército que a gente bateu Já tem guarda negra de Nagaron O exército dela Que obviamente seria um problema pra mim enfrentar Mas eu tenho aqui também a ajuda do nosso querido Quix Cristo Flamejante Que pode nos auxiliar com O sapão O sapão, né vendo Então faremos o seguinte A gente vem pra cá Aí o Lorde Coex ataca aqui Essa bandeira da Fúria Coloca para um Saurio Na verdade coloca para um Croxy Gordo E aí Sapão O show vai ter que ser seu A maior parte dele Então vamos recuar aqui Porque não dá pra brigar com a Moira Porque tem algum deus dela Tá impedindo disso acontecer Se a gente voltar pra Esquerre Ela vai pegar a gente O Senhor 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 É o Senhor Para construir o negócio que eu precisava Vamos ver se a Moira vai atacar a Cidade do Ouro E ai Moira, ela ficou em marcha Do meu lado, do mar ainda Não vou conseguir atacar ela Chatice em pessoa Se eu tentar atacar de novo não adianta Porque eu não vou conseguir recuar Se der problema Eu acho que não deve ter mudado o mapa não E agora tem dois exércitos Pra minha alegria Dois exércitos vai ser horrível de lutar Quando era um só Tava de boa Não vai ter que gravar teclas não, meu querido E aí, Gaminon Interpretação da vontade dos ancestrais Interpretação corretamente é essencial para concretizar o grande plano Conforme a intenção original dos ancestrais Vou levar esse aqui Pai e solta a gênese Ah, nem vou fazer, Matheus Porque tem pouca gente, mano Então, deixa quieto Escudo superior dos ancestrais é útil Tá, teto eco, vem pra cá Pega essas lendadas aqui de volta Agora finalmente posso te passar esse daqui Pega um calango normal Pega esse aqui que tá com menos vida e menos experiência E aí, Ruanam, boa noite Beleza Essa é o seguinte Nossa, velho Nossa, velho Não O sapão está denomando e atentando o caminho para você para minha sua vida. Vamos ter que lhe emprestar o... Lord Sapão aqui. Por que nesta batalha vai ser extremamente útil. Dá até pra tentar fazer emboscada, mas esse cara aí vai ficar em risco, se eles conseguissem desembarcar aqui e cercar, o outro exército vem e ataca ele por fora Ele tá sob risco, mas vamos ver o que a gente faz Por que voltar ali pra Skagg no momento é impossível Acho que o Zotoclawid tu, pior que nem de mim, eu só to aqui ajudando a guerra mesmo, a guerra nem era minha, eu só vim aqui me meter e aparentemente agora eu to sozinho nela, por que... É, eu não sei... Esse exército aqui não tem muita coisa pra ajudar além desses voadores aqui, que seriam muito úteis na batalha Inclusive... É meio urgente, então passa esse daqui e agora você sai fora Sai fora porque esse cara vai vir atrás de você Deixa ele cercar Toranrock e a gente defende o que a gente tem aqui Se crachar agora eu prometi ao Lord Sapão aí, sei que o que está dando problema Pé de paz deixa ele se matar, eu não, oxi... Paz Ah, é o cara velho Esse é o cara que falou pro declarar guerra em todo mundo Pé de paz Era o momento perfeito pra você atacar eles aí, mas da Mundi eu não sei o que você está fazendo É, um cercou, o outro cercou também Dois full stacks Espero que eles não segurem por muito tempo o cerco Será uma defesa e tanto para Lord Quacks, velho Lord Quackas E Kazuraki virou história, muito bem Meu cara Neji Do Naruto Nossa, mas como seria bom se eu tivesse algum aliado pra me ajudar lá no Vortex, né? Essas facção aqui que declararam aliança e estão olhando agora Ok, vamos clicar Mas eles estão lá em cima ainda Olha o Goroca aí, voltou Dá licença Goroca, mas eu vou pegar essa cidade aqui Como está o velho mundo, eu não sei mano Porque eu não tenho visão de nada Ahn Ahn Ah é, atacando o Rolotau de Ita Vocês aqui no grupinho de vocês bonitos Salamandense é um grupinho bonito de vocês também aqui Vocês fica aqui Os calangos normais Que eu tenho que trocar ainda Vão subir ali Os calangos com o Croc Segura eu espero aqui Os calangos camaleões Fica aqui também E aqui é o nosso bichinho novo maravilhoso O Coatio Esse bichinho aqui também que é meio Serp Ele é um bichinho que ele é muito sensitivo Aos ventos da magia Então ele tem acesso aqui a 3 magias Que é a rede que prende o inimigo Escudo de espinhas que é um do suporte E duas cargas de corrente elétrica aqui também Que vai ajudar bastante em nossa situação E ele com certeza vai ser útil Então vamos mandar ele lá Pode mandar uma corrente de raias aqui nos Guerreiros Sauros A primeira corrente de raias foi embora A primeira corrente de raias foi embora Estou jogando a magia da vida para vocês Magia da vida essa porra Ah não O negócio de estúdio psicótico Que a máquina ainda acha que esse negócio cura Então ela usa totalmente sem sentido Se você está acertando é até tu época ai gente O que você está acertando é até tu época ai gente O que você está fazendo 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 Esses fatalistas estão subindo na muralha, então vai ser muito útil. Vamos ajudar aqui a batar os Galeiros Sauros. Tem gente deles embaixo, então venha usar da Galeira. A Galeira! 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 Não deu para fazer o Stegon escorrer, agora é só pegar esse portão aqui. A Galeira! 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 Tem gente de você pegar tanto o bufo para calar que eles vão custar as coisas de manutenção. Acho que o Kuterra é ruim que você pega bastante a redução. Então vai ter um vídeo tudo desenfacotando o PS5. Não tem nem o PS3, nem o PS4, nem o Xbox One. Imagina o PS5. A Galeira! 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 Esse cara não voltou ali atrás, falei de acertar um raio mas correu Deu para acertar ele, beleza Agora acabou-se E o exército que falta para matar do Goroque está do nosso lado O 360 eu também tenho, só não uso mais Beleza, vamos... Hummm, pilhar esse aqui está compensando 8.000 velho, vou spoiler e ocupar Dinheiro de combate, esse aí tem as tabelas aritméticas para o circo, esse aí promete Conquistou vitórias em várias batalhas de circo Esse aqui é bom que libera tecnologia para mim Esse aqui pode tirar, esse aqui eu vou deixar Dinheiro não vai dar para fazer essa região não, vai ser muito difícil O seu exército, um monte de estriparodáctilo e calendo de crista vermelha, né E aparentemente é o seu único exército, Goroque Tops É, mas olha aí, essa batalha aqui vai ser de veras muito tensa Espero que o Lord Koroque esteja 100% motivado para a batalha, viu Porque bagulha esse louco A gente tem 7 turnos aí para eles atacarem Antes de ter atrição Então é nesses 7 turnos que a gente confia Se você ficar ali perto o cara me ataca, então não adianta ir lá ajudar Só do resto é rezar para os antigos protegerem o grandíssimo Lord Kuex ali, né Que o Lord Kuex irá sofrer Olha Cosmos Que o Lord Kuex Quanto tempo o seu exército vai ficar gratuito ainda, meu querido? Não tenho nada mostrando, ó, quanto tempo falta Queria montar um fliperama aqui em casa? Ah, eu também já quis, velho Aí eu desisti depois Porque eu fiquei pensando, pô, eu vou ter um fliperama, legal Mas eu vou jogar com quem? Aí eu falei, ok, deixa quieto esse sonho Sobe o meu PCzinho mesmo e tá suave A console eu não compro mais não, velho Sou muito mais feliz com o meu PC, velho Senhor Shilok Tok, o que você quer? Acordo comercial? Bora! Opa! Por que não? A Gorok tá fugindo da gente agora, me pergunta por que, né Hum, na real você não fugiu da gente, cadê seu exército, Gorok? Ele tinha um exército maior aqui, gente Alguém presta atenção aí, se o Gorok usou emboscada? Você deu algum sinal de vida aí? Porque eu tava dando garfada lá no chat, velho Alguém viu se o Gorok fez emboscada? Causa pavor? Causa pavor até poderia ajudar aí na batalha que a gente vai entrar agora, hein Mas aumentar a reserva de gente de magia vai ajudar mais Tudo será um, assim está escrito Eu acho que ele deve ter feito emboscada, velho Ele tava por aqui Ah, ele só desapareceu, ou ele fez emboscada mais pra trás Ué Então tá, né Então tá, né Próximo tour Agora vou poder melhorar aqui a... O pilar Só falta aquele ali E agora o Jitsa também, de Rolotau Eu sei que o Jitsa já tá level 4, falta só o de Rolotau Tem uma construção ali E aí Galerinha aliado, se possível, poderias me dar uma ajuda ... no quesito do Vortex ali... O que mais, Tanguy? Os nossos aliados, mas ninguém. O cara é aliado dos skimmings, velho. O Maleki fez aliança com o Threat pra atacar a gente, velho. A que ponto chegamos nessa campanha, velho? O desespero do Maleki pra virar rei fênix. Eu quero saber que é o deserto do Gorok, que sumiu do radar. Voltou agora, ok. A gente ia ir lá pra cima. Provavelmente eu vou evitar de ficar na muralha com aquele cerco ali. Pra eles se aglomerarem o máximo possível em algum gargalo da cidade, pra gente usar o Lord Crook da melhor forma possível. Porque senão a gente tá ferrado. Você pode colocar mais vida. São deveras muitos calangos e muitos gatinhos. Mas, velho. Será uma batalha e tanto. E bastante strip prodactyl também, velho. Vai ser chato. Ai ai. Então vamos recuar aqui, porque atacar não deu muito certo. A gente espera eles aqui. Enquanto a gente traz o Oxiótion em marcha aqui pra servir de isca. E caso a emboscada não dê certo, a gente ataca os dois exércitos juntos. Acho que tem esse botão no Three Kingdoms. É, não sei. Nunca joguei. Eu sei que tem no Troy. Mas no Total War não tem, infelizmente. Melhor aqui a teia geomântica. Ordem pública. Negócio de renda. É, não sei. É, não sei. É, não sei. Ai que agonia que eles não atacam logo. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Aqui, tem os elfos que se expandiram aqui pra baixo. Aqui tá devastado, mas não é escaven. Se não tiver de ter alguma corrupção. Com o Más da Monge vai vir aí putaça agora. Vem Más da Monge, me ajuda. Por favor Más da Monge. Pera por. Ok, acho que por tá passando o turno... Tem uma hora acabada. Será arrogante a mesma coisa que ser um elefante na África? Se alguém te der um tiro de bazuca, você morre, Karl Marx. Mas eu vou ter que reportar isso lá no Discord dos caras, eu ia esquecer. Eu tô salvando porque eu... Ah, tá. Pronto, tá só mandando lá o negócio do botão que não tá aparecendo às vezes. Então a gente vai esperar eles virem aqui de boaça, sem pressa. Se morrer que seria bom, hein? Morrer que protege nosso flanco. Mas seria bom a gente ficar no topo do morro, talvez? Não, não, não. É bom a gente ficar embaixo dele, eu acho. Não, não sei. Não, usa só a lateral dele aqui, ó. Esse daqui aqui. Aqui. Os camaleão vão esperar escondido. As salamandras. Se a gente ficar na parte de baixo e esconder as salamandras do mato, que não vai dar pra esconder, dá pra esconder nessa aqui. Se deixar escondida aqui... A gente chega aqui e eles não detectam elas. A gente pode deixar escondida aqui, então. Acho que é na cena pra esconder também, não dá? Dá. Então deixa ela aí. Nossa, não, já sei aqui, ó. Tem essa pedra aqui, não tem? Essa pedra aqui. A gente defende aqui. E aí deixa os camaleões com esse vermelho aqui. Aqui, teto eco aqui, coacho aqui, vocês aqui. Beleza. Vamos lá, meus caros camaleões. Vocês vão ser bem úteis aqui. Aqui a gente tem guarda do tempo nesse segundo exército aqui. Que obviamente segura uma linha diferente melhor, né? Vou juntar todos os camaleões aqui num grande grupo. Ué, não coloquei vocês dois? A gente pode até esperar, na real, eles chegarem mais perto antes de começar a bombardear com os camaleões. Porque o camaleão só detecta quando o cara tá muito perto. E a sala mandiga, eles vão ficar escondidinhos aqui porque eles vão ter que ir descendo essa desfiladeira aqui pra atacar a gente. Eles vão ter que vir aqui, ó. Eles não vão vir aqui por cima, eu acho. Seria inusitado, mas... Mais certezinho aqui. E aqui. Então, se eles virem aqui, essa lamandeusa aqui, plau. Então, vamos... A pergunta que eu faço é como é que vocês estão trazendo esses gatos aqui se vocês nem estão vendo os camaleões, quer dizer, vocês estão vendo, não é máquina mesmo. Escondem coisa da máquina, que piada. Olha, ele segue em linha reta a parada praticamente. Escondido é uma ilusão, mas esse aqui está de boa. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Escondem ali, eles sabiam que estava ali. Não dá, mano, vocês não sabem o que está aqui, velho, caraca, velho, nem disfarça Nem disfarça mais, caraca, linha reta para a salamandre Tá, até tu eco dá uma proteção aqui, fica mais doida a parada Com scratch lá! Tu é o último arámandre! 기�a para a salamandre Os velhos têm lừa nas minhas romandres Percoz! Vem para cá, vem para cá, vem aqui. Como vocês acabaram sendo cercados de novo por esses caras, vocês estavam na vantagem. Vem para cá, Salamandriuson, experimento pegar esses gatos aqui. Zap, vem para cá. Zap, vem para cá. O que é? Não você me transformou na dicha. E aí E aí Apenas não será É E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAÇA E aí, mano? Rapaz, é muita gente mesmo! Puxa, é muita gente! Atenção! 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 Tá louco, cara! Quanto bicho chato! Esses gatos das Amazonas! Atenção! Fora a máquina prevendo todos os meus movimentos, né? Dois flancos no mato, ela seguiu linha reta pros dois, né? Tava nem perto dos desertos Mas... Até parece que vai conseguir esconder coisa da máquina, como eu falei oooo AAA ... Aaa Ba ademão! Deixa eu ver o negócio dele que eu vi um fantasma lá Que porra é essa? É esse aqui? Aí ele volta a formar... mas não sei Claro, que carinho! Só para a coisa mais efetiva Agora só tenho dois Teria sido muito mais bonito meu flanqueamento se eu tivesse conseguido usar a floresta a meu favor Mas a máquina não deixou me divertir Ele morreu gente, tá doido Até a guarda do templo aqui apanhou bastante na frente Rapaz O croc segura o ancião ali, pega O general de algum exército dele Só machucar mesmo, não faço questão de matar ele não Para não vir um senhor de vida cheia depois 390, 380 300 380 Tá lá 390 390 490 590 590 690 690 690 790 790 890 890 990 990 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1590 1590 1290 1690 1690 1690 1692 1790 1790 Beleza, então a gente vai defender aqui atrás, esquece a muralha, a muralha vai cair, a gente já sabe disso. Pode ficar tipo aqui, ó. Aí aqui a gente usa a galera da guarnição primeiro, vamos colocar os saúrios de lança aqui. A gente precisa posicionar a galera aqui, hein. Mais ou menos assim, é que aí a galera precisa pegar aqui pelo lateral que projete. Aí, assim. As montadoras de gelido por enquanto vão ficar aqui atrás, não tem mais o que vocês fazerem. Crocs seguros vão ajudar a segurar a linha de frente. Outro gargalo aqui. 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 Sapão seco. Vai ficar de bizu aqui. Nosso Lord Quacks vai ficar aqui. Aqui, mas eu não posicionei das carinhenses. Aqui. Aqui. Tem batalha pra fazer? Vou deixar carregando aqui os ratings enquanto eu faço a formação da defesa, porque aí não atrapalha. Tá, carregando. Meu estegodonte pode ficar aqui. Meus voadores. Fica todo mundo aqui. A gente pra posicionar, maluco. Crocs seguros. Aqui. Ah, se tem parodacte. Temos que achar uma oportunidade pra colocar vocês depois. Acho que da guarnição eu já coloquei todo mundo, né. Então agora os calangos de Crocs seguros. Fica aqui. Vem que não é bom ficar todo mundo junto, não, velho. Senão vai dar um BO inacreditável. Tá, e vocês aqui. Aqui. A gente aguarda pra ver onde que a gente vai ser necessário colocar as unidades aí. O veterano marcado Saurio pode ficar aqui. E vocês colocam aqui. Só pra ter certeza que vocês não estão em modo caramuça. Um grupo todo aqui. Sem modo guarda. Sim. E é isso aí, gente. Rezem aos antigos porque iremos precisar, viu. Temos a benção do sapão Croc aqui pra ajudar. Mas será difícil. Elfos negros, as. Sol, as. Sol, as. Sol, a Heloide. Sol, a Heloide. Os caras de bestas de repetição se aproximando aí, velho. Eles não sabem com quem eles estão mexendo, né. Os céus pertencem aos lagartos da Cresce Batalha. Se fosse queim, seria só mais uma das mil batalhas nos lagartos que estão na defesa, eles têm uma desvantagem, então, né. Mas, neste caso, a situação é um pouquinho mais tensa e dramática. É, essa galera que tem no perfurante, velho, é um saco. Poder deixar eles em pé. E eu não alcanço eles, eu acho. 90, 105. O cavalo deles é mais rápido que meus bichos. Aí é o... Vem jogar bola de fogo na gente e dodge. Uou! Aí, acertou a torre. Tá vindo umas mantícora aqui, velho. Eu não quero que a mantícora briga com os meus voadores, se possível. Que elas pousam em qualquer unidade aí, mas não no meu voador. Beleza, quebra essa mantícora na porrada, gente. É, lembrando que quem está liderando o exército é a Moira, velho. Eu tenho essa dificuldade de além ainda também. Ok. O que porra é essa sustância magia o tempo inteiro, né, filha? Sai fora, oxe. Quebrou o jogo. Vamos começar com uma mini explosãozinha aqui. Lord Krook, nos proteja. Oh, grande sapo seco. É a porra desse bruxo de fogo da perdição que você fica soltando essa magia. Agora que eu lembrei. Lord Krook! Expulsa essas bestas de volta para o abenço do que vieram. Que isso? Tem dragão aqui, velho. Por que tem o dragão? Ai, ai, ele está ali. Tá, tirando essa galera aqui, gente. Tem mais buchinho de fogo da perdição aí em algum lugar. Bom, vamos aglomerar mais aqui nesse lado. Tira na Íthaca, gente. Na Íthaca, na Íthaca. O que é isso? Por que vocês estão indo para se empatirar eles? Eu não estou entendendo isso. Vocês têm alcance. Mais uma explosão aqui, tem duas guardas negras na garonde. Ai cova da sombra! Resistam homens! Lagartos! Muitos tiros, parem-nos! Aplausos Aê, foda-se. Eu não tenho com o que matar Moira, né? Mas é muita flecha, meu Deus! Eu só queria que meus calangas acertassem a flecha por cima, como eles deveriam estar atirando, né? Seria tão feliz. Eu não tenho verdade. Eu não tenho! Eu não tenho! Essa outra cola das sombras é... Só pra você que ajuda a limpar essa galera aqui Acho que tá pior Tá pior Tá, vocês podem sair daí Deixa só um grupo aí pra fechar esse caminho A Moira tá apanhando agora Vou tentar usar essas bombas aí, mano Ah, Chaktok A Moira tá apanhando agora A Moira tá apanhando agora Chaktok A Moira tá apanhando agora A Moira tá apanhando agora Tem uma guarda negra na garonde Com full life aqui ainda Tem uma droga Não se derrubou Ainda tem muita guarda negra na garonde Lá atrás Muito difícil de conseguir limpar isso aqui Tá Consegui pegar uma galera ali Tem o nosso assalto da Cifador lá no fundo Já pega ele também Aproveita Derruba a Moira Derruba a Moira galera O que é isso aqui? A Feiticeira Suprema O que é isso aqui? O que é isso aqui? Feito A Moira A Moira A Moira A Moira Suspire Até a Moira na hora caiu meus calanguinhos, vocês tem que estar devolvendo projétil pros caras aqui velho Quebraram o nosso bloqueio aqui Então se passe lá Quebraram o seu Senhor Quebraram o nosso Irmãs da Aniquilação O Lord Groop ta indo assumir a bronca ali O Lord Groop ta indo assumir a bronca Seja o que for, o Lord Groop ta indo assumir a bronca O Dinossaurinho que ta presta ai de base Usar aqui pra salvar o Dinossaurinho Vou usar aqui O que tu faz na época Voz na Nanent O que tu faz na janela Vamos adorar O que tu faz na janela Novo do cheiro E o que tu faz na janela O que tu faz na janela Vagre as minhas notas Força O que tu faz na janela O que tu faz na janela O que tu faz na janela Vou apagar A janela O que tu faz na janela O que é isso? E agora você está! Virem! 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 Lord Croak! Lord Croak! Volte uma magia Lord Croak! Vai exterminar o último fantasma que faltava! Vai Lord Croak! Tlau! Ah, meu Deus. Lá! Lá! E assim o Sapão se despede. Foi uma boa batalha, senhoras. Mas, felizmente, Lord Quex não tinha força suficiente para tamanhos exércitos. Obrigado.